Eu estou recebendo a Mayara Deslandes, nutricionista. Tudo bem, Mayara? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por ter. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter vindo e trazer essa delícia em ninhoque integral. Você não conhecia. Não. Não. Pois é, além de ser integral, a gente não tem o glúten. Que algumas pessoas celíacas são alérgicas a essa proteína. E algumas pessoas hoje em dia estão desenvolvendo uma hipersensibilidade ao glúten. Verdade. E aí devem fazer um tratamento com o nutricionista, não de cabeça querer simplesmente tirar o glúten da dieta, não. Vá ao nutricionista, faça os exames necessários e aí a gente entra com a dieta específica para aquela pessoa. Joia. E mesmo algumas pessoas que não são alérgicas estão optando por não consumir o glúten também. É, na verdade. Mas só tem que, como você disse, tem que ter. Tem que ir ao nutricionista, porque na verdade o glúten ele também faz parte de um processo bioquímico no organismo. Então, assim, a gente não pode excluir ele totalmente da dieta. É sempre bom consultar o nutricionista para saber se o seu organismo tem a hipersensibilidade ao glúten. Ah, joia. Então vamos lá, vamos começar. Bom, essa receita é bem tranquila de ser feita, porque é só misturar todos os ingredientes. São duas batatas cozidas, espremidas. Batata inglesa comum, né? Batata inglesa comum. Já está cozidinha, espremida. Aqui eu tenho dois copos americanos de farinha de arroz integral. Essa farinha de arroz integral, Márcia, é só a gente pegar o arroz integral e bater no liquidificador. Ah, mesmo? Ela é bem, bem tranquilinha de ser feita. Eu queria te perguntar se a gente já compra, como que é, não. Não. É só bater o arroz integral cru, obviamente, né, gente? Isso. Dois ovos. Eu tenho aqui três quartos de xícara de fécula de batata. Então são todas... Que é fácil achar, essa é fácil achar. A fécula de batata é fácil de achar. São todas farinhas que a gente não tem o glúten, né? É verdade. Um quarto de maisena. Uhum. Amido de milho, né? O amido de milho. E eu tenho aqui duas colheres de sopa de óleo. Uhum. Pode ser só girassol, qualquer um desses? Pode, qualquer óleo. Tá. Óleo mesmo, não azeite, né? É... O orégano são duas colheres de sopa também. Por que que não pode poder usar o azeite aí? Porque o óleo, ele tem a função de dar liga na receita, né? Ah, e o azeite não dá liga. Então o azeite não dá, porque o azeite é prensado, né? Ah, tá. A forma de preparo dele é diferente. Uma colher de sopa de chá. Uma colher de chá de sal. Essa colher de chá de sal, ela é difícil de falar, né? É verdade. É um trava-língua, né? É um trava-língua. A gente sempre garra, né? Então eu vou, eu vou incorporar aqui os, todos os ingredientes. Enquanto você vai incorporando, eu vou deixar para o pessoal já anotar a receita. Vamos lá, pessoal. Olha que delícia, fácil de fazer, né? Porque já tá quase pronto, né, Mayara? Praticamente. É só misturar ali, se quiser pode pôr a mão na massa também, né? Pode. E nhoque integral. Tchau. 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 E aí, quase que eu fiz assim, para a orquestra, para a gente tocar. Mas que bom, espero que você tenha anotado a receita direitinho. Um pouquinho grande, né? Por isso que a gente deu um tempinho, Mayara. É, exatamente. Aí deu o tempo certinho de amassar, né, Mayara? Isso, isso. Aí nós vamos pegar um pouco da massa em uma tábua, a gente vai abrindo. Se começar a agarrar na tábua, pega a farinha de arroz, passa um pouquinho na tábua e vai abrindo a massa. Ah, legal. Gostei dessa farinha de arroz, como é que é fácil de fazer, né, gente? Facilha. Bate no liquidificador e depois vai passando a peneira, né? Maravilha. E a água já está fervendo enquanto isso já deixa a água fervendo? Bom, esse é o segredo da receita. Eu preciso de uma panela de boca larga e a água tem que estar fervendo. Assim que a água fervendo, eu coloco um fio de azeite, nessa panela já está com um fio de azeite. E aí a gente vai cortar com o auxílio de uma colherinha mesmo. Ou de uma faquinha, né, tanto faz? Ou de uma faquinha, os nhoques. É o processo do nhoque normal, né, Mayara? Vai colocar, ele vai subir, é aquele mesmo processo, né? E aí a gente vai sujar a mão um pouquinho, viu, gente? É, mas cozinha tem que ter um pouquinho de sujeira, né? É assim. Maravilha. Fazer mais um pouquinho, né? Isso. E depois você vai ensinar o molho ou só explicar? Esse molho é um molho de tomate natural também. Então eu tenho tomate, cebola, azeite, temperos e alho. Bato no liquidificador e depois coloco na panela, começa a ferver, demora uns 15, 20 minutos, desliga a panela e ele tá pronto. Ah, ótimo. Ele é bem natural e bem simples também de ser executado. E quantos minutinhos mais ou menos aqui? Aqui nós vamos fazer o seguinte, quando o nhoque subir, ele tá pronto. Então a gente tem que esperar aqui que ele vai subir, ó, um começou a subir. É, verdade. Subiu todo mundo, os últimos, né? É, só mostrar pra pessoal, os últimos já subiram, é coisa rápida, de instantes mesmo. Verdade. E a gente tira com o auxílio de uma escumadeira. Ah, sim, olha aí. Que maravilha. E a pessoa pode fazer um molho, você tem uma sugestão ótima de molho, mas faz o molho da sua preferência, né, Mayara? Pode fazer o molho da preferência. Tem gente que gosta de camarão. Molho branco. Molho branco, molho de carne moída. E aí a minha sugestão é pra gente ir mais pelo natural, né? Ótimo. Esse molho, eu gosto dele mais... Líquido, pouco. Mais assim, é pastosinho. Ah, você gosta mais pastosinho. É, aí fica da preferência do pessoal de casa também. A gente tem... Agora a gente tem um tempo curto, mas a gente tem um prato do lado de cá que tá bem montado, tá bonito, né? Tá, a gente já mostrou várias vezes ali. Mas pra você... Mas tá ótimo, tá ótimo. Pra eu degustar. Pra eu ver se tá bom mesmo. Isso. Com certeza. Tá super aromático aqui por causa do molho que você colocou, alho, cebola, né? Isso. E ele também. O orégano, né, que tá no nhoque, quando ele vai pra água, ele solta também um aroma bem gostoso. Verdade. Eu amo, amo orégano.